Aê, neguinho Tô com pena de você que tá dando em cima da mulher dos outros Quando o nego descobri tu sabe que você vai passar um sufoco Com tanta mulher por aí ele quer cobiçar a queia do amigo Esperando o cara sair pra dar papo na mina feito um talarico Vai entrar no palco A Landerlon o tiro é fatal Pega a visão, mena Vai entrar no palco Trinta no tambor não acaba legal Aê! Ô, tá larico Para de cantar mulher dos amigos Ô, tá larico Se nego pega tu vai ficar Fica, fica Ô, tá larico Para de cantar mulher dos amigos Ô, tá larico Se nego pega tu vai ficar Para de cantar, mulher dos amigos Ou com pena de você que tá dando em cima da mulher dos outros Quando o nego descobrir tu sabe que você vai passar um sufoco Com tanta mulher por aí ele quer cobiçar a guia do amigo Esperando o cara sair pra dar papo na mina feito um talarico Vai entrar no bar, a lã melom o tiro é fatal Pega a visão, né? Vai entrar no bar, quem tá no tambor não acaba legal Oh, talarico, para de cantar, mulher dos amigos Oh, talarico, se nego pega tu vai ficar Oh, talarico, para de cantar, mulher dos amigos Oh, talarico, se nego pega tu vai ficar Para de cantar, mulher dos amigos Oh, talarico, se nego pega tu vai ficar Oh, talarico, se nego pega tu vai ficar Oh, talarico, se nego pega tu vai ficar